Olá aventureiros, eu sou a Erika E eu sou a Shelly, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nós viemos no museu mais doce do mundo Estão curiosos então? Vem com a gente! Gente, nós acabamos de entrar, já baixamos o nosso aplicativo pelo QR Code Porque eu estou sabendo que vai ter muita coisa aqui divertida Até fora da realidade aqui com esse aplicativo, né Erika? Galera, essa daqui é a sala do Marshmallow, chamado de Splashmallow Meu, vou falar pra vocês, é muito cheirosa aqui, não é? É muito cheirosa, gente, dá vontade de comer toda a sala, que coisa boa, né? Galera, tem essa piscina de Marshmallow colorido, que a Erika tá lá parecendo uma criança E essa piscina de Marshmallow branca, olha que maravilhosa, parece Marshmallow de verdade, gente Imaginei agora nos Estados Unidos, queimando lá na lenha Nós estamos realizando o nosso sonho de estar aqui deitada no mar, cara, de Marshmallow Mas tem uma regra aqui, hein? Não pode comer esses marshmallows, hein? É verdade, gente! Olha só! Nós temos 10 minutos pra curtir essas duas piscinas maravilhosas Essa aqui é a única sala que tem tempo, né? Exatamente! E não dá pra voltar depois Então, quando vocês vierem aqui no museu mais doce do mundo, aproveita essa primeira sala bastante Que delícia! Vai ela tentar descer aqui nesse corregador Vamos ver o que é que vai acontecer aqui agora, hein? Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Acho que rosguei minha meia! E não é que teremos Marshmallow, gente? A notícia boa é que você vai ter Marshmallow de qualquer jeito, mesmo não comendo na piscina, gente Olha só que delícia! Olha! Agora sim! A Erika, pra entrar aqui, ela quase levou um capote, gente Não é fácil, não, viu? Tem que fazer academia antes, cara Porque eu tô toda entravada aqui com a das curiosas Não é fácil, não Vai conseguir, né? Consegui, tá bonito Mas pode ficar mais bonito ainda Pode, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Galera, isso daqui é muito legal Vou mostrar aqui no meu celular pra vocês verem As frutinhas, ó Vai caindo Tá tudo na sua cabeça Come todas? Vai caindo aqui Muito legal E o mais bacana é que dá pra vocês salvar direto no app deles Dá um 360 pra galera ver Olha isso, galera Que toque! Meu, deixa a gente até meio tombo aqui dentro, né? O negócio é muito louco, né? É muito legal Ainda mais uma buziquinha de fuga A gente fica aqui só aquecendo Só dando uma dançada São 15 salas com temáticas diferentes Sensacional! O museu mais doce do mundo passou por outras cidades já Antes de vir para São Paulo E vai ficar aqui até 30 de outubro A gente torce que fique muito mais, né? Porque vale muito a pena Olha esse ambiente, cara Que coisa mais linda Perfeito! Galera, eu tô procurando aqui a Erika Tô saindo dessa sala psicodérica E olha só onde que ela está Gente, o que que você tá fazendo aqui? Me achou aqui, ó Achei o esconderijo de um lindo, cara Olha que... É maravilhoso! Entra aqui pra você ver Gente, que incrível! Be happy! Be happy! Cada metro quadrado aqui dá pra você tirar uma foto top, galera Olha que tal nós dois Numa banheira de espuma, gente Fica! Tchau! Deixa eu tirar meu sapato Será que cabeu aqui dentro? Com certeza não, né? Mas vamos empenhar aqui pelo menos o pé pra fora Só minha perna é o tamanho da banheira inteira É enorme! Olha isso! Gente, tem... Ó! Vai caber? É uma bagunça, mas coube, né? Coube não? Mais ou menos! Mais ou menos! Meus amores, eu tô impressionada com a decoração desse lugar É muito lindo! O cheiro é maravilhoso Ou seja, dá vontade de comer a decoração Não, gente! Dá vontade de lamber o sorvete Dá vontade de comer o martinão da piscina Dá vontade de comer as frutas Gente, é coisa de louco! É uma excelente atrativa pra quem tá em São Paulo Conhecer o museu mais doce do mundo, galera Porque é um programa totalmente diferente Com ambientes totalmente instagramáveis Pra vocês terem aquela foto top O mais bacana é que não só a criança que se diverte aqui não, gente Aqui ó, nós duas grandona adulta Tá se divertindo total nessas cenárias Na verdade, principalmente a gente, né? Tá meio que querendo passar por cima das crianças Lá que é doce Deixa eu ir primeiro! Deixa eu ir primeiro! Todas as salas que tem aqui, ó O celularzinho, saiba mais Tem aqui o efeito de cair as coisas Falando em cair que a Sheila quase caindo lá, ó Meu, aqui é esquentíssimo Olha aqui que legal, ó Olha aqui que serve eu na pista de quente Junto com essa realidade já aumentada Tá vendo a realidade aumentada? Aqui a comida caindo nela, coisa que ela ama Eu achei uma sala aqui que a Sheila vai enlouquecer Olha o tamanho desse pudim aqui Caraca, meu! Eu quero esse pudim todo pra mim! Já come lá, ó Sonho da tua vida Gente, eu posso subir aqui? Pode! Ó Ah, meu Deus! Será que aguenta? Aqui ó Olha aí uma foto legal Vamos ver Eu tô aqui passeando, né? Por esses cenários maravilhosos Encontra aqui a Erika no meio do chocolate Comendo um chocolate A chocolate não pode ficar por baixo nesse momento, né? Que isso, cara! Tá docinho, né? Você achou chocolate aqui? Se você der sorte no dia da sua visita Pode ter aqui a Cacau Show Distribuindo chocolates deliciosos como esse E a gente deu sorte, né? A doça ainda mais sua vida, olha! Eita, coisa boa! Voltando a ser criança aqui, gente! Gente, já olhou só também esses pirulitos, cara? Queria sair de verdade, né? É a sala dos pirulitos invertidos, né? É aqui Eu não sei se eu tô de ponta cabeça Se eles estão de ponta cabeça Eu tô meio confusa Ah, gente! Achar um lugarzinho que vai tirar um pouco? Bom demais, gente! Vou falar pra você, viu? E ainda tem unicórnio isso aqui, né? Verdade! A gente vai mostrar aí pra vocês, olha aí! Quando tem almoço aqui Mais ou menos assim pra final de semana A gente distribui o brigadeiro Brigadeiro de moça, olha só! Lá na sala aqui tem aquele pundinzão lá Que a Xena tinha lá Que a Xena tinha lá Também é distribuído sorvete, gente! Gente, eu queria tanto um sorvete Que agora eu tô com tanto calor aqui em tirar foto É, se você vier de semana, provavelmente não tenha Mas de fim de semana é possível que tenha sim Meus amores, e pra quem quiser viver essa experiência no museu mais doce do mundo Que está em São Paulo agora Nós vamos deixar as informações aqui na descrição Assim como os valores também E é desse clima preparando aqui os nossos alimentos Até porque, né gente, nem só de doce nós vivemos Vocês sabem o que a gente ama fazer aqui nesse canal, né? Verdade! Pra falar o que a gente achou do museu mais doce do mundo, galera Simplesmente espetacular Porque, cara, aqui tem muita realidade aumentada E isso é impressionante É um show a parte E esses ambientes são incríveis Dá pra você tirar fotos lindas Se divertir muito Adulto, família Ou seja, é pra toda idade, não é mesmo? E é por isso que a gente pergunta se a experiência merece ou não merece Com certeza merece os nossos Meus corações! Aê! 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 Tchau!